E aí, Lourão? Ah, Zé Rueila Boa, Cezinha? Lá em cima Oi? Vou lá em cima Vou lá 飛 Mind E aí E aí E aí beleza vocês duas aí Tô vendo não, cadê? Aonde? Olha, tem gente pescando ali Já lá ver se pegaram alguma coisa Olha ali, tem a caixarana É o certo Alô para Pedro e Lucas e João Pedro Show Lá da cruzeta Amigo Deslã, bora Deslã Aparece Deslã Alô Flávia Flávia Almeida Show Tem mais não aqui não Quando tem mesmo dá bastante Vai em Alisson Alisson que vem aí É Alisson que vem aí agora Bora Alisson Apresenta Alisson Lá vem Alisson que vem agora Já passou a volta controlou Vai tranca, carrega, segura o alisson Ale boi Quota de bois Parabéns Quatro bois Ah menino de boi Cê é duro, cê, cê é duro, cê é duro, cê não gosta de duro Não 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 é duro não, cara Chama lá, a bola, olha a tua prima pescando Minha prima? Ah Ela tá ali? Tá Tá Ache tá lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Alisson, faz uma música aí Alisson Olha a música aí, olha É Alisson que vem agora Olha a dançada de saída de céu aí Ai Ai, chama Chama, chama, segura Ah, menino Esse é diferente dos iguais A capa suicida É a capa suicida, né Alisson É ou não é a capa suicida? Olha a bicicleta também É nada Tá senta aí, sentada no chão Bora, cara A capa suicida, já viu falar? A capa suicida, né Alisson Só vai ser o Natan aí Ele disse que só quer ser o Natan Queiroz Ele disse que sabe fazer a capa louca Sabe dar a capa louca, hein Xê Como é a capa louca aí, como é? Ensina aí a capa louca, vai Sabe Sabe o que você fez na estante Vai, mano Quem foi que fez na estante? A capa suicida A capa suicida A primeira que eu já ouvi falar Olha, olha, a primeira do Alisson Pescando Gosta de pescar, não? Eu a pesquei, já Você pesca? É bom Vou dizer que eu gosto, gosto, gosto Mas se me chamar assim Tá sério? Porque com lá eu venho É Porque é um negócio assim, não? É, porque com lá eu gosto de mim Sem fazer nada Às vezes nem aí vem Só para Só para Passar o tempo Caiu, pega Eu, pescador, pego alguma coisa Cê é duro Olha Caçol, né? Melhor do que com isca de minhoca É, né? Chega com lá o reino de manhã Pego 15 E volta É É difícil de ir mais ali Não tem jeito de casa mesmo É caçol Ai, já é paciente Viu, Pedro? Ai Isso aqui é de caçote aí Fui lá em cima Não tem cajarão Se cajarão não faz o que lá Ali tem a estrada que tem Tem, subir na teletinha Não, a gente passa Não, a gente precisa de novo, né? Hã? Mas por lá Ah, vocês foram para por lá? Por Calma Vou dar uma volta, né? Por aí Eu já fui para lá Fui sozinho para lá Só olhar se tinha cajarana Vou andar pra cá Você ainda não Tá, pai Pois não é É porque chegou outro carro perto dele Aí ele fica Sério? Dá uma puxada desse carro Eu sei Esse carro vai soltar onde aqui quando solta? Aqui Mas solta um de cada vez ou só que tu? Não, tudo Dorme um nas baia também Só solta aqui os do Roberto Olha aquela porra da melada do Zé Vendeu? Acho que tá nas baia dele E aí eu vi ela em um pouco dos vaqueros no caminhão Mas tá com o João Paulo Não sei Acho que então Zé deve ter vendido Faz tempo que eu não vi ela também Mentira, ela tava aqui Aí ele levou pra lá E aí ele levou pra lá, pra barbá é pra lá Se ela puder é bonita, ó Tá indo pra cá Tá indo pra cá Tá indo pra cá Se o carro vai lupa Faz tempo que eu vim aqui tirar o mango Tempo que tinha também Não tem mais não Lá na represa, lá no Brancano Caralho no caminhão, né? Legal foi no dedo da vaquejada É, não veio não É, porque sabendo que era fechada Aí eu vim Aí eu vim, aí disseram assim Não, arrastei fechado Só entra quem tiver no seu peixe Tá vendo? Se eu me tacar da... Por que só vai ficar da brancinha Se a vaquejada não puder entrar Aí é ruim Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? No hipismo Quando a gente tá trotando A gente tem que acompanhar o trote do cavalo na cela Ah É, tô assim, a trote tem que ir facendo Ah Ah Aham Lá em Fortaleza Tu vai pra algumas horas lá Não vai não Não tem tempo, né? Na Ípica, né? Com o aluno do salto É Como eu tenho que... Que é a faculdade Uhum Aí estudar Aí às vezes na semana ele pega um bateixeira pra ele Embora assim lá Eu tô há 10 meses sem treinado Porque eu tô bateixeira pra tu Bora mulher, bora Vem bateixeira pra mim Mas é assim mesmo Olha o tamanho da man... Não tem nada, né? Não me confio não Aqui debaixo eles pedem mais luz Os caras só gostam de ir mais pra pegar a sombra dele aqui, ó É bom Está sendo o caminhão aqui ou aqui Colotado, não foi o caminhão aqui? Foi, tédio, deu caminhão demais Uh, para aí Sempre não uma vez comigo Porque eu tinha um preto Ah Eu caí, mas nunca mais Ele sem nada Eu fui aqui, bato comigo Ai, ai Eu fui pegar ele no passadozinho Assim, sem cela, sem nada, né? Vamos por aqui, né? Só com cabra ele Aí eu peguei Essa que eu montei sem cela Uuuuh Ai, ai É foda Meu irmão rindo da minha cara Não, mas é assim mesmo É assim mesmo Acontece Não, não, não Não, não Obrigado.